O reino animal é repleto de apetrechos físicos e incríveis. Seja veneno, dentes ou garras, os animais são mais bem equipados do que os seres humanos. O chifre faz parte dessas características, afinal, ele pode ser uma arma letal. Esse é o ordinário e hoje nós veremos os animais que possuem os maiores chifres do mundo. Já deixe seu like e vamos lá! Para a maioria das pessoas, o chifre de um animal deve crescer proporcionalmente ao seu corpo. Mas para toda a regra, existe exceção. Hoje, a aparência desses animais será julgada, não de forma pejorativa, mas sim mostrando o quão poderosa a famosa galhada pode ser. Ancoli o atus Esse tipo de gado mostra que as características de ser chifrudo não é de tudo ruim. Veja esses chifres grandes, eles são apavorantes. Nenhum animal ousaria se meter em uma briga com eles. Apesar de ser uma espécie americana, eles são derivados de uma raça africana. Esses chifres podem crescer até 1 metro e meio. É estranho dizer isso, mas esse tipo de gado é doméstico e não é considerado agressivo. Ainda bem! Cabra Ibex Nosso próximo quadrúpede é uma cabra. Ibex, ou Ibex dos Alpes, é uma espécie de cabra muito comum nas regiões montanhosas da Europa. Nessa espécie de cabra, somente os machos possuem esses tamanhos de chifres, que podem ainda atingir pouco mais de 1 metro. A caça avassaladora por machos dessa espécie foi tão grande no século XIX que eles quase vieram à extinção. Essas cabras são altamente resistentes, pois além de habitar regiões de grande altitude, elas se dão muito bem com o frio. Uma curiosidade é que cabras Ibex fêmeas só aceitam a companhia de um macho para o acasalamento. Durante as outras épocas de sua vida, eles vivem separados. Antes de passar para o próximo animal, um desafio rápido para você. Deixe um like nesse vídeo e você terá um ano de sorte. Pode confiar que vai dar certo. Aproveite e se inscreva no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Cabra Rasputin Dentre as cabras, essa é a que possui o maior chifre. Uma cabra Rasputin que vive na Áustria, entrou para o Guinness Booking em 2017 como o maior chifre de cabra já catalogado. O proprietário Martin Perker disse que a cabra tem um comportamento muito agradável e por isso merecia o reconhecimento de seu recorde. Boi de Três Chifres O nome denuncia sua aparência. Ninguém esperava que um boi fosse nascer com três chifres, certo? Muito menos que eles iriam crescer e ficar enormes. A verdade é que não é incomum alguns gados nascerem com três ou mais chifres. Essa mutação pode sim acontecer em qualquer raça de bovinos. Aconteceu inclusive na primeira espécie de gado citada nesse vídeo, que ocasionou esse animal de aparência chocante. Baral Também chamado de carneiro azul, habitante do Himalaia, Nepal, China, Índia e Paquistão, esse lindo animal pode ter um tom cinza azulado e vive somente em locais de grande altitude. Seus chifres, além de longos, são largos. Os machos são pouco maiores do que as fêmeas e geralmente somente eles desenvolvem esse grande chifre, que pode chegar a 1 metro e 30 centímetros. RINOCERONTES Encontrado na Ásia e África, rinocerontes são um dos maiores mamíferos terrestres. Extremamente territoriais, não permitem a aproximação de humanos ou até mesmo outros animais em seu espaço. Infelizmente, o comércio de chifres de rinoceronte tem crescido, o que leva esse animal a estar no alvo de caçadores, pois, com o seu chifre, é possível a fabricação de joias e objetos decorativos extremamente caros. Na medicina chinesa, um tipo de pó feito com um chifre de rinoceronte é vendido com a crença de que ele poderia curar qualquer tipo de doença, inclusive o câncer. BLACK BUCK Esse tipo de antílope também é conhecido como antílope cervicápra, encontrado principalmente na Índia. É um animal de grande beleza. Seus pelos de aparência macia e chifres pontudos compõem o seu visual. Sua habilidade de escalada os dá uma vantagem significativa sobre predadores, como leopardos e lobos. Seus chifres podem chegar a 1 metro e meio de comprimento. ORINX Na mesma família dos antílopes, os óricos residem na África e Arábia. Grandes, pesados e de chifres retos, esse animal é considerado o mais elegante entre os antílopes, devido ao seu modo esguio de andar. Eles precisam de pouca água e podem viver muito bem em locais quentes e áridos por aproximadamente 15 anos. ELANDA GIGANTE A maior espécie de antílope com certeza possui os chifres mais belos. Esse herbívoro pode correr até 70 km por hora. Ativo do continente africano, esse animal também está na mira de caçadores que desejam seu couro e chifres. Mas hoje, graças a trabalhos sérios de conservação, essa espécie não corre mais riscos de extinção. Antes de anunciar o número 1 de nossa lista, quero deixar uma informação bônus para vocês. Todos sabem que alces, renas e cernos são conhecidos principalmente por suas galhadas grandes. Mas qual deles teria o maior par de galhadas? Se você respondeu alce, você acertou. Algumas galhadas de alce podem medir mais de 3 metros de uma ponta a outra. E se você quer sorte nos próximos 2 anos da sua vida, deixe um like e se inscreva em nosso canal. Não te custa nada. Se você não estiver gostando do vídeo, deixe um dislike, mas não saia desse vídeo sem interagir com ele. Dessa maneira, você nos ajuda a entender por qual caminho devemos ir. Com chifres de 1,80m de comprimento e podendo chegar a 3 metros de ponta a ponta, esse bovino está no topo da nossa lista. Inicialmente eram usados como animais de trabalho, mas hoje, por possuir uma carne magra, também são criados para corte. Você alguma vez pensou que ter chifres poderia te fazer importante? Parece que para esses animais funcionou. Então não saia desse vídeo sem deixar o seu like, que é a moeda digital, e se inscrever no nosso canal. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Obrigado por assistir.